Kris Jenner passou de esposa de Rob Kardashian a uma empresária de sucesso. Além de lucrar horrores com Keeping Up With The Kardashians, ela fez questão de ensinar suas filhas a encher seus cofrinhos e se tornarem bem-sucedidas. A Momager do clã Kardashian-Jenner é encarregada de negociar o reality e é uma das responsáveis por manter a família unida em todos os momentos. Como ela conseguiu tudo isso? Será que Jenner teria nascido em berço de ouro e só soube administrar e multiplicar seus muitos dólares? Conheça agora a história de como surgiu o império de Kris Jenner. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Kris Mary Houston nasceu em San Diego, na Califórnia, em 1955. Ela e sua irmã foram criadas por sua mãe, já que seus pais brigavam muito. Uma das confusões passou dos limites e acabou em divórcio quando a jovem tinha apenas 7 anos. Talvez essa referência feminina forte seja uma das explicações para Kris ser tão ambiciosa. Seu primeiro emprego foi no começo da adolescência, como funcionária de uma lojinha de donuts, as famosas rosquinhas norte-americanas. Ela ajudava a limpar e organizar o local e de lá já pegava seu ônibus para a escola. Em uma entrevista, Kris explicou que amava a satisfação de ganhar sua própria grana. Provavelmente nessa época, ela deve ter começado a bolar seu futuro império. Pouco tempo depois, ela trabalhou para a companhia aérea American Airlines, que a ensinou mais uma importante parte do mundo profissional. Abre aspas, Você não pode se atrasar sabendo que tem um avião saindo. Você tem que estar lá na hora certa. Fecha aspas. Contou ela ao Desert News. Ainda no começo da vida adulta, ela já tinha noção de como ganhar dinheiro e de ser responsável no trabalho. Vai anotando aí as dicas da Momager. Alguns de seus amigos de infância diziam que ela já era louca para ter um marido rico desde a adolescência. Isso explicaria porque em 1973, ela namorou o jogador de golfe Cesar Sanudo, que era praticamente 12 anos mais velho que ela. E claro, já tinha um bom dinheiro. O relacionamento durou 3 anos e foi durante esse tempo que ela conheceu Robert Kardashian, pai de seus filhos Kourtney, Kim, Khloe e Rob. Ele era 10 anos mais velho e já tinha uma sólida carreira de advogado. Em um episódio do Keeping Up, ela revelou às suas filhas que traiu seu namorado com Robert, enquanto elas assistiam ao vídeo do legado da Momager. Em 1978, eles se casaram e ela foi morar em Los Angeles, também na Califórnia, com seu então marido. Ele era podre de rico e dirigia carros chiques, embora antes do casório, ele quisesse fazê-la entender o valor do dinheiro. Assim que eles trocaram alianças, ela passou a viver o estilo de vida dele. Já na lua de mel, ela engravidou da sua primeira filha, a Kourtney. Rob esperava que ela fosse se tornar uma jovem senhora dona de casa e mãe, mas nós bem sabemos que não foi o que aconteceu. Quer dizer, ele fez Chris aprender sobre ser uma boa anfitriã, dar festas e cozinhar. E pelo visto, isso ela aprendeu bem direitinho. A vida de ficar enfurnada em casa cuidando das crianças, logo se tornou sem graça, e Chris resolveu dar uma sacudida nas coisas. Ela admitiu ter traído seu marido várias vezes, inclusive disse ter se arrependido de muitas. Foi por essas declarações que surgiram os boatos de que o pai biológico de Chloe seria O.J. Simpson, cliente e amigo de Rob, pois eles já ficaram juntos. O casamento acabou em 1991, e o advogado decidiu não bancar mais sua ex, é claro, o que a deixou sem dinheiro. Então, para resolver esse problema, ela foi em um encontro às cegas com o campeão olímpico, apenas alguns meses depois da separação. Já imagina quem é, né? Bruce Jenner, pai de Kendall e Kylie. Cada um deles já tinham quatro filhos de suas antigas relações, mas eles ainda queriam expandir a família. Os dois estavam meio falidos, então o espírito empreendedor de Chris foi obrigado a falar mais alto. Lembra que eram oito filhos para sustentar. A Momager passou a marcar encontros profissionais para o seu marido, e a gerenciar sua carreira. Eles lançaram juntos uma linha de equipamentos de ginástica, tipo aqueles que a gente via nas propagandas do Polishop nos anos 2000, e investiram nesse ramo de treino e perda de peso. Os comerciais foram ao ar mais de duas mil vezes por mês em 17 países diferentes, mostrando a Chris que aquele era um caminho a seguir. Na mesma época, ela virou correspondente do talk show diurno Mike & Matty, e foi aí que o show business entrou na vida dela. Com o dinheiro entrando e a fama aumentando, Jenner estava louca para ser mãe novamente, e então ela engravidou de Kendall e depois de Kylie. Em 2003, logo após a morte de Robert Kardashian, ela abriu uma loja de roupas infantis em parceria com Kourtney, a Smook. O empreendimento durou só até 2009, porque a Momager tinha outras aspirações na vida. Inspirada por reality shows de diversas famílias famosas, como os Osbournes, que estavam no ar pela MTV, ela resolveu transformar o climão com sua família após o escândalo da sex tape de Kim em dinheiro. Existe até uma teoria, promovida no livro Dinastia Kardashian, de Ian Halperin, que foi a própria mãe quem teria vazado as imagens depois de ver o mesmo acontecer com Paris Hilton. Você lembra que nos anos 2000 a Paris era famosa e a Kim era só uma amiga dela, né? É claro que Chris jamais confirmou isso, embora tenha admitido que o ocorrido foi um grande empurrão para sua família. Ela conversou com Ryan Seacrest, um famoso apresentador e produtor de Hollywood, e levou a ideia do reality. Ryan sentiu que aquilo era genial, se certificou de que todo mundo ia participar e disse, vamos fazer. Assim nasceu o Kip Nampo e The Kardashians, com Chris sendo a produtora executiva do programa. Ela também se tornou empresária de todos os seus filhos, e passou a ganhar porcentagem em cima de cada centavo de dólar que eles fizessem. Ela também fundou sua própria empresa, a Jenner Communications, mas ainda faltava alguma coisa. Ela queria ter seu próprio talk show. Em 2013, a Fox investiu em um programa chamado Chris. Se você achava que tudo que vinha dessa família virava ouro, saiba que já aconteceram alguns flops. O negócio foi cancelado menos de seis semanas depois de sua estreia. No mesmo ano, ela se separou oficialmente de Bruce. Logo depois, ele fez a cirurgia de redesignação de gênero, e passou a assinar como Caitlyn Jenner. Chris foi passar um tempo em Ibiza, e foi lá que conheceu seu atual namorado, Corey Gamble, que é alguns anos mais jovem. O cara foi empresário de uma das turnês de Justin Bieber, e é claro, tem alguns milhões na sua conta. Assim como a família de sua namorada. Ela segue como uma empresária de sucesso, e ganha uma fortuna com o reality e com os negócios de suas filhas. Definitivamente, a vida de celebridade que ela sempre sonhou. Colocamos algumas fotos antigas da nossa momager lá no Instagram. Então se você quiser relembrar os velhos tempos de Kris Jenner, confira lá. Antes de sair, lembre-se do like, e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, e até a próxima!